Em relação a Cristina Mobim, eu já fui votado pela segunda vez pelo Cirilo e pelo seu grupo. E se Deus quiser agora, com o apoio do Edmilson, para que a gente tenha esse fortalecimento de um grupo. E defendendo, inclusive, a candidatura do Edmilson para deputado federal. Porque é importante no Sertão Central a gente reconquistar um espaço também federal e o Edmilson representaria muito bem. Isso está no desejo dele, aliás, isso depende do desejo dele, depende das condições que vão ser colocadas para que ele saia também candidato, para que ele não seja só uma aventura, mas possa ser uma coisa concreta que seria muito importante e que será muito importante. No caso estadual, o senhor permanece a parceria com o Cirilo? Parceria com o Cirilo, e por que eu estou dizendo isso em relação a essa parceria? Por quê? Porque quando o Cirilo estava como prefeito da outra vez, nós tivemos a oportunidade aqui, a pedido dele, Cirilo, de colocar toda a minha emenda parlamentar para o Hospital Pontes Neto. Toda a minha emenda parlamentar. Nós lutamos aqui também na questão do Hospital Infantil, aqui com a Cristina Pimenta, colocando recursos para a compra de ambulância e de outras coisas. Agora, recentemente, outra de custeio, na casa do idoso, no abrigo do idoso, a gente também atuou junto com isso aí. Então, e outras coisas que nós estamos colocando. Então, nós vamos trabalhar muito para aumentar a capacidade do fugareiro, as comportas do fugareiro. Nós vamos trabalhar em diversas áreas. Inclusive, é um pensamento meu, do Cirilo e do Admilson, conseguimos os recursos com o Camilo, para que a gente possa fazer a revitalização do centro de Xerambubim também, como tem em outros municípios. Tem em Itauá, tem em Sobral, tem em Comissão em Quixadá, e que aqui possa ter também, para brilhantar essa terra tão maravilhosa que me acolheu, e que, graças a Deus, muitas vezes, Fabiano, a pessoa pergunta o que a política está tão, as pessoas estão descrentes dela, é por que ele vai ser votado aqui? O que é que ele fez por aqui? Então, eu estou dizendo algumas coisas que fiz, que são importantes, embora seja minha obrigação, porque eu fui votado aqui, mas eu quero fazer muito mais. E agora, com o Cirilo e com o Admilson, juntos, os dois, na mesma chapa, na mesma administração, nós vamos poder conseguir também recursos federais, para que a gente possa fazer uma grande administração de Xerambubim, e que sirva de exemplo para todo o Estado do Ceará. Legenda Adriana Zanotto